Olá pessoal que acompanha a SM Shop Servimac. Hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho as máquinas de costura da Janome Eletrônicas, tá? De diferenciar de cada modelo, suas vantagens e aí os modelinhos mais procurados e realmente que as artesãs adoram. Artesãs e costureiras amam, tá? Vou iniciar aqui o modelinho mais completo, a gente tem os três modelos, a DM7200, a DC6100 e a 1050DC. Quais são as diferenças dos modelos? Vou iniciar o modelinho mais completo, esse modelo DM7200 vem 200 pontos decorativos e uma fonte de alfabetos e números, tá? E além disso, cortador de linha automático. Já a DC6100, ela vem 100 pontos decorativos, tá? Ela não tem o cortador de linha automático, é uma diferença aí exclusiva do modelinho mais completo da Janome DM7200. E o modelinho de entrada mais em conta das eletrônicas da Janome é a 1050. Tem a mesma qualidade os três modelinhos, a única diferença que esse modelinho aqui tem 50 pontos decorativos. Esses modelinhos são ideais aí para o Qt Pet Work, para você fazer o pet aplique, para você fazer o Qt livre, projetos bem exclusivos, costura criativa, tá? Como vocês podem verificar, a qualidade do ponto é bem excepcional, qualidade muito boa para você fazer aí seu projetinho exclusivo de costura. Aqui todos os modelinhos tem botão Start-Stop, velocidade de 3, 3, 3 tipos de velocidade. Aqui tá selecionado o ponto 79, que é estrelinha. Vou aumentar aqui a velocidade para vocês verificarem. E para você que é de São Paulo, temos os três modelinhos aqui na nossa loja, tá? Estamos em São Paulo, na Avenida Celso Garcia, número 4901, Tatuapé São Paulo. Além disso, você pode verificar esses três modelos com ofertas exclusivas no nosso site www.smshop.com.br e podendo comprar lá com total comodidade e segurança, tá? Vou mostrar aqui a qualidade do ponto para vocês verificarem. É muito boa a qualidade, muito fácil o manuseio, vocês verificarem que o botão Start-Stop ajuda, a velocidade ajuda bastante e o mesmo procedimento nos três modelinhos. O que diferencia, como falei, são os pontos decorativos, o corte de linha automática somente na DM7200, aí são esses diferenciais, mas a qualidade do ponto são semelhantes nos três modelinhos, tá? Aqui são os projetinhos que são possíveis se realizar, projetinhos de quilte, quilte livre, patchwork, uma necessaire bem bonitinha, uma carteirinha de vacinação, tá? Então, vem visitar nossa loja, de novo, Avenida Celso Garcia, número 4901, Tatuapé São Paulo, ou acesse lá nosso site www.smshop.com.br, verifique as ofertas desses modelos. Se preferir, entre em contato conosco, do DD11-2090-0258. Vai ser um prazer em atender vocês e realizar o sonho aí de ter uma máquina de costura para o seu ateliê e vocês realizarem aí diversos projetinhos bem bacanas, bem exclusivos.